Queridos amigos e irmãos, No Evangelho deste vigésimo terceiro domingo do Tempo Comum, Jesus, cumprindo o mandato que o Pai lhe confiou, abre os ouvidos e solta a língua de um surdo-mudo, revelando-se, desta forma, um Deus que não se conforma quando o homem se fecha no egoísmo e na autossuficiência, rejeitando o amor, a partilha e a comunhão. O encontro com Cristo leva o homem a sair do seu isolamento e a estabelecer laços familiares com Deus e com todos os irmãos, sem exceção. O fato narrado pelo evangelista Marcos acontece no território da Decapoli, habitado pelos pagãos. E o evangelista Marcos coloca em primeiro plano da cena duas personagens, Jesus e o surdo-mudo, enquanto a multidão fica em segundo plano. O ator principal, Jesus, só pronuncia uma palavra, e faz três gestos, mete o dedo nos ouvidos do doente, toca-lhe a língua com a sua própria saliva e levanta os olhos para o céu. A segunda personagem deixa-se levar, pois põe-se a falar corretamente. Jesus, em seguida, vira-se para a multidão, pedindo-lhe para não dizer nada do que se tinha passado. E a cena termina com um coro unânime. Tudo o que faz é admirável. Faz os surdos ouvir e os mudos falar. O evangelho deste domingo garante-nos, uma vez mais, que o Deus em quem acreditamos é um Deus comprometido conosco, continuamente apostado em renovar o homem, em transformá-lo, em recriá-lo, em fazê-lo chegar à vida plena do homem novo. Este Deus, que abre os ouvidos dos surdos e solta a língua dos mudos, é um Deus cheio de amor, que não abandona os homens, a sua sorte, nem os deixa adormecer em esquemas de comodismo e de instalação. Mas a cada instante, vem ao seu encontro, desafia-os a ir mais além, convida-os a atingir a plenitude das suas possibilidades e das suas potencialidades. O surdo-mudo, incapaz de escutar a palavra de Deus, representa esses homens que vivem fechados aos projetos e aos desafios de Deus, ocupados em construir a sua própria vida, de acordo com esquemas de egoísmo, de orgulho, que não precisam de Deus nem das suas propostas. O homem do nosso tempo já nem gasta tempo a negar Deus, limita-se a ignorá-lo, surdo aos seus desafios e às suas indicações. O surdo-mudo representa também aqueles que não se preocupam em comunicar, em partilhar a vida, em dialogar, em deixar-se interpelar pelos outros. Define a atitude de quem não precisa dos irmãos para nada, de quem vive instalado nas suas certezas e nos seus preconceitos, convencido de que é dono absoluto da verdade. Define a atitude daquele que não tem tempo nem disponibilidade para o irmão, de quem não é tolerante, de quem não consegue compreender os erros e as falhas dos outros e não sabe perdoar. Uma vida de surdez é uma vida vazia, estéreo, triste, egoísta, fechada, sem amor. Não é esse caminho que encontramos a nossa realização e a nossa felicidade? O surdo-mudo representa ainda aqueles que se fecham no egoísmo e no comodismo, indiferentes aos apelos do mundo e dos irmãos. Somos surdos quando escutamos os gritos dos injustiçados e lavamos as nossas mãos. Somos surdos quando toleramos estruturas que geram injustiça, miséria, sofrimento e morte. Somos surdos quando pactuamos com valores que tornam o homem mais escravo e mais dependente. Somos surdos quando encolhemos os ombros indiferentes diante da guerra, da fome, da injustiça, da doença, do analfabetismo. Somos surdos quando temos vergonha de testemunhar os valores em que acreditamos. Somos surdos quando nos demitimos das nossas responsabilidades e deixamos que sejam os outros a comprometer-se e a arriscar. A missão de Cristo consistiu precisamente em abrir os olhos aos cegos e desatar a língua dos mudos. Ele veio abrir-nos à relação com Deus, ao amor dos irmãos, ao compromisso com o mundo. Quem adere a Cristo e quer segui-lo no caminho do amor a Deus e da entrega aos irmãos, não pode resignar-se a viver fechado diante de Deus e do mundo. O encontro com Cristo tira-nos da mediocridade e desperta-nos para o compromisso, para o empenho, para o testemunho. Leva-nos a sair do nosso isolamento e a estabelecer laços familiares com Deus e com todos os nossos irmãos, sem exceção. O surdo-mudo da nossa história foi trazido e apresentado a Jesus por outras pessoas. O pormenor lembra-nos o nosso papel no sentido de fazer a ponte entre os irmãos que vivem prisioneiros da surdez e a proposta libertadora de Jesus Cristo. Antes de curar o surdo-mudo, Jesus ergueu os olhos ao céu. O gesto de Jesus recorda-nos que é preciso manter sempre, no meio da ação, a referência a Deus. É necessário dialogarmos continuamente com Deus para descobrir os seus projetos, para perceber as suas propostas, para ser fiel aos seus planos. É preciso tomar continuamente consciência de que é Deus que age no mundo através dos nossos gestos. É preciso que a nossa ação encontre em Deus a sua última razão. Se isso não acontecer, rapidamente a nossa ação perde todo o sentido. Os judeus de Jerusalém tinham consciência de ser um povo eleito por Deus, posto à parte pelos outros povos. Nem pensar misturar-se aos outros povos, aos pagãos, aos estrangeiros. E eis que Jesus faz o contrário. Ele sai das fronteiras de Israel, vai junto dos pagãos, fazendo mesmo milagres em favor deles. É o mundo ao contrário. Ele não teme ter contato físico com este surdo-mudo, impuro aos olhos dos judeus fiéis. Antes de abrir os ouvidos do infeliz, é Jesus que se abre aos estrangeiros, aos pagãos, tornando-se como que um impuro aos olhos dos judeus. Evidentemente, é muito arriscado, ainda hoje, abrir a sua porta, mas... Evidentemente, é muito arriscado, ainda hoje, abrir a porta e mais ainda o coração a todos, sem distinção. Porque é preciso olhar os outros, ultrapassando os preconceitos, aceitando outras maneiras de pensar e de viver. Aquele que segue Jesus não pode esquivar-se diante do questionamento. E eu? Onde estou quanto à minha abertura de coração? Jesus quer sempre vir até mim, tocar os meus ouvidos, para que ouça melhor o grito dos meus irmãos em angústia. Tocar os meus olhos, para que procure encontrar o olhar de Deus sobre os outros. Tocar a minha boca, para que eu possa proclamar o seu amor a todos. Que isso aconteça com todos nós. E desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.